E hoje a gente vai fazer manutenção nessa máquina de estética vapor quente e frio com lâmpada UV da marca DT8838 Dotton, tá aqui funcionando e já já a gente vai para o review dela veio parada, tá funcionando, porém a lâmpada não acende, a lâmpada ultravioleta que fica aqui embaixo acredite se quiser, debaixo desse... dessa água fervendo aqui, vamos lá? Hoje a gente vai fazer uma análise aqui dessa máquina de estética Tondon, DT8838 uma máquina aí, não é muito apresentada no YouTube, mas ela é para estética, né? de barbearia, de salão de beleza, estética de pele, essas coisas onde ela tem duas mangueiras grandes aqui, ó ó, tem duas peças dessas, uma tá ali, a outra fica aqui, uma fica para um lado, outra para outro e você calcula o ângulo que quer para o cliente, gira aqui, ó para a esquerda e direita, e de um lado sai o vapor frio e de outro lado o vapor quente com ozônio tem essa resistência elétrica aqui, ó onde fica um copo aqui blindado que aguenta temperatura essa água que se coloca aqui é destilada, é uma água preparada, não pode ser água de torneira e esse pininho aqui, branco aqui, pequenininho, é o sensor de água, né? onde quando a água está abaixo desse nível, desse ponto aí, ó desse negocinho aqui, ó, pequenininho aqui ele apita, né? e aí só para de apitar quando ele reconhece a água e aí, aqui embaixo tem uma lâmpada branca, transparente que é onde é, onde acende UV, né? ultravioleta e segundo a máquina, ela é de ozônio eu acredito que não, que não é desse jeito que é liberado o ozônio eu acredito que é só uma lâmpada ela é ligada em série, tem uns dois fios azul aqui, ó esses dois fios azul vai para um lado da lâmpada vai para o outro lado da lâmpada aqui, ó desse lado de cá, tem um capacitor que vem e insere com o outro lado e com isso ela acende, é, neon, né? azul, ultravioleta que é o que tem escrito aqui, ó luz UV, light UV hot é onde liga a resistência para aquecer e aqui o cold que é onde fica o vapor frio ou que seja, aqui é o vapor frio e aqui é o quente e aqui a lâmpada UV eu analisando aqui o circuito, eu vi está aqui a plaquinha, ó tem um transformador, ela trabalha com 12 volts e aqui embaixo está o circuito de tem um piezo elétrico, né? que trabalha com a frequência de 220 kHz que é para oscilar, para fazer a fumaça o vapor frio e aqui embaixo a plaquinha principal onde tem escrito aqui o é daqui que sai o fio que é a tensão para alimentar aqui a lâmpada e analisando aqui, ó está faltando acender esse LED aqui que é justamente do do neon, né? do ozônio tem esse circuito aqui ressonante aqui, ó que é o mesmo usado naquela lâmpada fluorescente que usa aqueles transistores 1300 que é justamente esses dois transistores que estão aqui esse e esse aqui, ó todos os dois a referência dele é 13001 vai 13001 esse e esse aqui são todos os dois trabalham fazendo aquele flip-flop para poder oscilar, né? entra 220 aqui alternado sai contínuo vai para o capacitor faz a oscilação aqui, ó através desse indutor aqui vai para esse choque aqui que sai a alta tensão para poder alimentar a lâmpada tá tudo funcionando tá funcionando aqui a fumaça o vapor e tá funcionando o vapor quente mas o ozônio que é o principal que foi o efeito principal aí da que o pessoal procura não tá acendendo, né? eu vou ligar aqui, ó ó ó o frio funciona e o quente funciona mas a lâmpada não, ó que é esse aqui tá vendo? vou virar a placa de cabeça para baixo e vou mostrar para vocês aqui analisando o circuito aqui com multímetro em AC corrente alternada assim que eu ligar aqui tem que ter aqui, ó aqui é um trafozinho aquele é tipo um indutor, né? um filtro, né? aqui nesses dois pinos aqui esse aqui é o botão que liga a luz que é o interruptor vai para esses dois pinos que é fazer o fechamento tá funcionando passa por esse indutor aqui e vem para o diodo o retificador para chegar a tensão no capacitor e distribuir, né? esse lado aqui também é a mesma coisa é só um indutorzinho que vem do fusível isso aqui é um fusível sai daqui vem para cá e vem por esse indutor aqui também já tem energia aí já que eu já olhei só essa tensão aqui que não está ali sendo liberada porque aqui tem um relé, ó isso aqui é aquele relé preto tá vendo? quadradinho, ó tem um, dois, três, quatro pinos aqui não está chegando 220 com certeza algum transistor aqui alguma coisa ou então até o CI o LM393 que eu não encontrei deve estar atuando nessa nessa eu acredito que ele faz isso para poder armar esse relé aí aí aqui, ó vou ligar aqui, ó liguei liguei a luz a luz está apagada aqui não acende, ó e vou medir aqui, ó desse pino para cá não chega nada zero volts, tá vendo? se eu coloco aqui, ó também zero volts mas se eu coloco aqui, ó aqui tem, ó 223 volts, tá vendo? aqui tem a tensão mas aqui não tem, ó então com certeza com certeza ou esse relé está ruim que eu vou dar uma olhadinha nele, vou tirar ele para testar ou então posso testar até no lugar mesmo ou então alguma coisa que está fazendo ele não armar aí, eu já olhei tudo aí maior que ele que seja o CI vou fazer um jampinhamento direto para cá para ver se ele essa luzinha acende essa luzinha acende eu vejo o que eu faço depois, alguma adaptação aí até porque cada um botão desse aqui é independente, né? luz água é, vapor quente vapor frio e a luz posso deixar até ele com a chave interruptora mas primeiro eu vou analisar vou fazer esse jampir aqui e vou mostrar para vocês se acende a lâmpada lá peguei aqui o fio da minha fonte liguei em 12 volts e agora e vou fazer o fechamento aqui do relé para ver se o relé arma aqui, ó aí eu descobri que esse com esse é o fechamento do relé onde recebe a tensão e esse com esse é o que jampir é justamente como eu tinha pensado onde entra 220 aqui e após o chaveamento ele vem para cá para alimentar o circuito do alta tensão para alimentar a lâmpada neon a lâmpada UV, né? ouçam ó disparou, ó e o led acendeu, tá vendo? então realmente é a alimentação que está faltando aqui, ó olha o relé trabalhando tá vendo? então eu vou procurar vou correr esse circuito aí para ver se eu acho alguma coisa ruim aí nessa área que está impedindo de alimentar aí a lâmpada UV examinando aqui o circuito eu percebi o seguinte ó primeiro pino segundo e terceiro do relé e o quarto esse com esse é o que faz o fechamento esses dois recebem a tensão que você viu que o relé está trabalhando, né? daqui para cá é o bip o buzzer e na hora que eu ligo aqui o quente o hot ele apita então se apita tem tensão aqui no buzzer, né? tensão positiva que vem para cá entendeu? se o buzzer apita e está alimentado tem tensão aqui então falta qual tensão para o relé armar? essa negativa aqui vai para esse transistor que é o S8050 NPN e a base dele é essa daqui, ó base negativa que vem direto ó para um resistor que vai para o CI é o CI aqui, ó CI de quatro pinos que é o LM393 ou seja, é o CI que faz armar o transistor para poder armar o relé ele está ruim eu já olhei no osciloscópio segundo o datasheet dele o pino 1 é o pino de saída e não tem saída nenhuma nele tem entrada mas não tem saída ou seja, ele está recebendo o sinal mas não está amplificando para poder jogar para cá porque eu já olhei e não tem entendeu? aí eu vou estar vendo se eu tenho ele se não tiver vou jampear aqui para ver se funciona deu para entender aí, né? primeiro eu medi a tensão no buzzer 12 volts com a ponteira positiva essa aqui aqui e essa aqui no negativo deixei a ponteira positiva na placa e foi no outro pino do relé para pegar o negativo não tinha tinha 0,5 volts o relé não arma com 0,5 depois fui para o pino do CI e encontrei os 12 volts então a tensão que está faltando é negativa no relé e não a positiva a positiva já está aqui que é a do buzzer que é a mesma do buzzer que ele recebe falta a negativa que sai do CI para poder ir para o transistor para amplificar para o transistor chavear então realmente o CI está ruim vou pegar essa tensão aqui do CI o 12 volts negativo e já está no relé e ver se arma olha aqui fiz uma abertura aqui daqui para cá para deixar o pino do relé não intervir nos demais circuitos aqui e já apiei daqui para cá para manter a trilha original deixando só o pino do relé livre e liguei nem apitar a pita só acende o LED então agora complicou era para apitar mas não apita então é como se o relé estivesse ainda trabalhando mas não tendo corrente para poder liberar essa saída aqui eu acho que ele está lascado mesmo também então agora complicou o negócio mas esse aí realmente não está mandando tensão não que eu já testei no osciloscópio e não tem saída nenhuma aqui só entra mas não sai então agora já que ele não apita vou ligar de novo e ver se o relé sai se ele funciona se não funciona eu tenho que arrancar esse cara daqui e ver se eu tenho um do mesmo para colocar no lugar então abrir ele e ver o que eu faço olha para aqui liga nem apita mais voltar a fazer a trilha e ver o que acontece vou ver analisando aqui direitinho defeito aqui está na lâmpada mesmo queimou a lâmpada já está queimada já marca de solda por aqui aqui alguém tentou mexer olha isso aqui não tem nada a ver com a lâmpada que é o sensor de água olha aqui solda está vendo porque aqui é o seguinte olha os dois fios da resistência que esses dois fios preto e vermelho que vai direto para a resistência ali lá dentro está vendo vem para cá olha vem para aqui ele aqui esses dois fios aqui vai para ela está vendo está até escrito aqui na placa aqui embaixo 700 watts olha aqui é uma resistência de 700 watts está vendo então para ela ligar tem que ter olha no caso essas duas aqui esse vermelho e preto aqui esse aqui vermelho e preto esse aqui está vendo esse do meio aqui então se esse do meio aqui veja aqui um uma perninha vai para o fusível e vai direto para a rede olha aqui passa pelo fusível e vem o fio da rede e vem e passa direto para ele para uma perninha da resistência e a outra vai também para o pino do relé então na hora que bota a água aqui para adaptar aqui a resistência aquece que já estava aquecendo já estava já estava funcionando só não estava acendendo a luzinha aqui então tinha tensão aqui só que eu estou testando ele sem a água aí não tem como liberar o relé para trabalhar porque está sem água eu esqueci desse detalhe aí aí na hora que eu fiz o chaveamento a resistência começou a aquecer a lâmpada queria acender mas deu uma afascada como se tivesse entrado algum oxigênio ou tivesse quebrado dentro e não acendeu azul acendeu branca e depois parou então o problema aí é a lâmpada que já está com defeito mesmo porque a alimentação está indo para ela entendeu é eu vou ligar aqui para mostrar para vocês liguei fiz o jampamento aqui veja vou ligar aqui liguei vou ligar a outra acendeu está vendo desligou acendeu ó ou seja esse interruptor aqui continua trabalhando aqui só que ele não aguenta ele não aguenta a tensão 220 mas só para testar estou tentando forçar aqui um chaveamento do relé para ele ligar sem água aqui é uma ligação direta sem água para ver se a lâmpada acende lá mas a lâmpada chegou a acender e queimou ó aqui começa a esquentar e aqui ela chegou a acender e parou porque ela não ela não está boa é uma luz neon ó já está fervendo aqui ó se deixar fumaça tudo porque está pegando impureza aqui da minha madeira né a raiz está quente ó tá vendo coloquei em cima do meu sugador para não queimar a minha bancada nesse momento ela já está pegando fogo aí ó que é a que faz o vento quente né então resumindo vou deixar como estava e vou mandar o cara comprar essa lâmpada aí se encontrar né entendeu porque agora sim está chegando aqui não posso nem medir como último para mostrar para vocês porque aqui já é alta tensão aqui não é uma tensão que sai normal não é alta tensão que isso é tipo uma florescente é tipo uma lâmpada de florescente entendeu então é isso aí vou ligar para você ver como é ela funcionando mas sem a lâmpada infelizmente sem a lâmpada olhando direitinho o circuito se você for analisar bem essa resistência aquece demais é 700 watts e aqui tem um copo que fica aqui blindado onde tem a água e olha onde está onde está a lâmpada toda sem proteção nenhuma é só o vidro dela recebendo toda a temperatura eu acho que acredito que isso aqui já era para ter estourado já sei lá é bem feita essa lâmpada aqui porque para aguentar essa temperatura que fica aqui dentro vocês vão ver depois que eu ligar ela aí chega a ficar borbulhando aqui dentro de quente esse plástico também deve aguentar uma temperatura triste porque é muito quente mesmo chega a ficar borbulhando e nem derrete o plástico nem estoura a lâmpada por isso que ela deve ter danificado porque é um negócio que é feito para não durar muito tempo tem dois pinos aqui do lado de cá e do outro lado dois pinos um capacitor em paralelo com a perna tipo um tipo um você vê que isso aqui é feito um um termostato aquele que eu usava nas fluorescentes naquela época acho que para dar uma partida nela para acender e esses dois fios azuis não recebe a tensão aqui da placa você vê mesmo que é um circuito oscilante tem o indutor o choque os dois transistores que é o mesmo circuito da lâmpada fluorescente esse lado de cá pode ver que lado de cá não tem nada só tem um fotocoprador para fazer a isolação da placa tem mais nada veja bem a alimentação que vem da fonte da energia da rede e aqui só um fotocoprador isolando ou seja essa parte aqui daqui para cá é totalmente independente da outra que é justamente a parte de que oscila para fazer a fluorescente funcionar dizem que é o ozônio eu não acredito que isso aqui gera ozônio coisa nenhuma acredito que é só uma lâmpada neon UV como está aqui somente para eu não sei o que influencia isso aqui nesse tipo de máquina mas vocês acham aí o que o que funciona o que serve aí coloca nos comentários aí porque eu mesmo só sei o que ozônio não é vou estar fechando ela ligando ela e ver se o dono compra essa lâmpada aqui que eu acho que até para encontrar vai ser ruim eu volto já já está quase pronto já estou terminando de montar ele aqui coloquei a peça no lugar está aqui o transformador trabalha com 12 volts está vendo 220 12 volts saída dele aqui tem o ventilador que joga a fumacinha para cima fica aqui e aqui o piezo o circuito do piezo que é o circuito oscilador tem aqui o mosfete ele aqui embaixo aqui a plaquinha e aqui o piezo que é essa pecinha aqui mais nada essa pecinha aqui é aquela pecinha que fica dentro do violão para captar a onda do som e usado em vários projetos também é usado em um umidificador ele faz ele faz oscilar e a água que fica do outro lado começa a fumaçar e esse ventilador é quem joga a fumaça para sair naquele cano que eu mostrei para vocês ali que vocês vão ver já já está vendo aí terminando de montar aqui volto já pronto já fechei ela aqui ela trabalha com esse pezinho aqui tem esse tripé tem esse recipiente aqui ó onde se coloca é tipo uma essência que eles colocam um cheirinho que colocam aqui dentro alguma coisa para matar a bactéria fica assim ó ó tá vendo fica assim que é para poder dar um cheirinho né na hora que estiver trabalhando aí tem essa tampinha aqui que se você olhar direitinho tem um peso aqui que é que vai oscilar a fumaça e o ventilador que eu mostrei que joga a fumaça para cima aí coloca aqui ó bota a água aqui e aí coloca isso aqui pronto aí aqui ele sai aqui ó aqui é o ar o ar frio né no caso aí você direciona aonde você quer vou colocar para cima aqui aí aqui tem o ar quente no caso o ar quente já é com essa válvula aqui que tem aqui porque esquenta né e esse daqui ó que é colocado aqui tem até um parafuso aqui que eu vou ter que colocar ele aqui ó tá vendo ó agora pronto aí fica desse jeito aí a parte quente e a parte fria aí você controla aqui ó se quer as duas ó fica as duas tá vendo o quente e o frio aqui ó ó aqui salvo apor frio e aqui o quente só que o principal vou colocar aqui o parafuso e vou colocar água aqui a água destilada ou água mineral e vem pra cá ó aqui embaixo onde fica a resistência tá vendo ó a lâmpada que não tá acendendo que eu acredito que sim ela é que faz a diferença também a lâmpada UV né que você viu que tá queimada bota a água aqui ó e roda aqui ó tá vendo aí a água tem que tá acima desse nível aqui cadê o nível ó aqui o nívelzinho aqui ó senão fica pitando né colocou água até em cima e espera ela ligando a tomada espera aquecer e ela já começa a fazer a função dela que é frio vapor frio vapor quente com a lâmpada UV mas a lâmpada não funciona mais tem que correr atrás dessa lâmpada não encontrei em canto nenhum no site da China em canto nenhum por aqui também não mas aí o cara que vai resolver aí se vai providencial não e tem que ser desse tamanhinho aqui porque se for maior não cabe dentro e também tem que fazer com que ela aguente temperatura né porque essa lâmpada aí fica dentro do vocês viram né onde ela fica né olha pra aí onde ela fica dentro vocês vão ver quando ligar deixa eu ligar e volto já a água tem que ser totalmente mineralizada porque senão ela não funciona viu aqui tem um sensor que detecta o pH da água e se a água não for pura não funciona o outro detalhe é que eu botei demais passou do nível e saiu aqui embaixo ó mas é porque eu botei muita água isso aqui tem a tem a a proporção certa né tá cheio já não pode colocar mais do que isso aqui senão fica pingando agora vamos colocar aqui pronto veja que agora nesse momento agora já tem água vamos colocar aqui ó a tampinha colocar a outra parte aqui porque também sem ela não funciona porque tem um sensor magnético que eu não mostrei mas tem um ímã aqui ó só liga se tiver com essa peça aqui vamos posicionar aqui a peça e vamos ligar veja que antes quando ligava sem água ela pitava agora a luz acende e já não apita mais porque já tem água esse outro aqui acendeu verde que já é o vapor que já está funcionando esse é imediato isso aqui já é o vapor frio que é aquela aventurinha que joga a fumaça para cima tá vendo ó isso aqui é o frio tá bem geladinho aí dentro o vapor aqui é o vapor frio umidificado essa parte aqui que era para acender do uvei ela chega a acender mas está queimado ó chega a acender veja que agora o relé trabalhou acendeu tá vendo mas não funciona porque a lâmpada está queimada então vou deixar desligada nesse momento aqui já está aquecendo a resistência ó como está a resistência pegando fogo aqui já aí daqui a pouco ela evapora e joga a parte quente isso aqui esquenta de ferver isso aqui daqui a pouco vocês vão ver tá aquecendo e ali em cima era para estar aceso o neon o v né para fazer aquele esquema que o pessoal fala de matar bactéria eu acredito que é verdade porque tem muita gente aí manicure mulher manicure que tem aquela máquina de estufa de unha que quando você bota os dedos assim as unhas aí acende ultravioleta e diz que é para matar bactéria quando você corta as unhas então é o mesmo sistema que funciona naquele esquema de unha da máquina de unha é aqui entendeu a água já fica sem bactéria no caso aí eu não sei explicar vocês trabalham no ramo aí desse sistema de estética deixa aí nos comentários espera aí se eu sei que ela está trabalhando aqui o frio já está funcionando ó parte fria está virada na onça aqui ó para aí vapor danado aqui ó ó parte fria parte quente já já começa a evaporar até agora nada até agora não saiu vapor quente mas daqui a pouco começa a ferver aqui vamos ver como é que está o andamento aqui da água ó para aí como está água já está subindo volto já com ela quente nesse momento agora está fervendo borbulhando olha só fica borbulhando aí me diga uma coisa como é que aquela lâmpada vai aguentar essa temperatura rapaz ó aí nesse momento está borbulhando aí ela libera uma válvula que tem aqui ó com isso você já vê aqui o ar quente que já é o ar quente evaporado pela válvula porque senão explode tudo ó o vapor quente ó ó fica suor o celular e aqui o frio ó nesse momento a gente teve dois vapores aqui trabalhando ó o quente que você está vendo aí muito quente mesmo ó chega suor minha mão para aí e o frio e aí a pessoa tem um controle do mais vapor menos vapor eu acredito que isso aqui era para ter uma regulagem de mais e menos mas não tem ela é ou vai ou racha então está funcionando mas eu acredito que a chave principal para poder servir né como mata a baquitela como o pessoal fala aí tem que ter a lâmpada acesa aqui e ela não está ela chega a clarear aqui o LED mas ela não acende que ela está queimada então é isso aí compartilha aí o vídeo descreve no canal aí e deixa no comentário se vocês têm aí uma dessas eu queria se defeitar aí se já mandou alguém olhar se já tinha conceito porque essa daqui eu não encontrei essa lâmpada em canto nenhum para poder vender só se adaptar fazer um esquema para adaptar aí acho que está borbulhando olha para aí olha chega a ser ouro celular não estava funcionando chegou parada mexi nela dei uma 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 insola na placa ou outra opcional mas o principal o dono disse que é normal mas eu disse ele que não é normal porque tem que ter essa lâmpada aí mas ele disse que vai usar cimento enfim está aí compartilha o vídeo dá um joinha se inscreve no canal e até o próximo vídeo fui tchau